Ora, boas a todos, sejam bem-vindos ao próximo nível. Esta é a mesa redonda número 14, acho eu que é o 14, eu confirmei isso há meres minutos. Aqui é o Sérgio Batista, ou Canudo, e comigo tenho também o Tilarte. Oi! Com uma pinta muito à Matrix, eu não sei, muito... para entrar na onda dos óculos. Sim, porque eu senti-me excluído. Tadinho! E nós também temos a Ana Pinto, ou Hermine. Alô! Pois é, nós hoje decidimos todos trazer óculos, então o Tilarte, para não se sentir mal, como ele não tem óculos... É pá, podias arranjar umas armações só, sem lentes, para dar estilo. Eu acho que mais estilo do que isto, Hermine, é impossível. Mais estilo do que isto, é impossível. E pronto, como podem... Os teus em cimento ficam a matar. E também podem reparar que nós estamos num background um bocadinho diferente, ou melhor, está cada um no seu background. Eu estou em minha casa, o Tilarte está na sua casa, a Hermine está no escritório do PN, porque agora estamos... Hoje, para gravar mesa redonda dava mais jeito assim, mas até às tempadas... É, hoje e possivelmente em... Futuras mesas redondas pode também ser assim. É, convém às pessoas saberem que se calhar vão ter que se habituar a este formato assim, eventualmente este cenário pode desaparecer das livestreams, por motivos, e vão passar então a ver as coisinhas neste formato. Acho que não é um formato muito mal, o meu fundo vai mudar, mas pode ser que seja apelativo o suficiente. Se calhar vai ter borboletas e gatinhos. Daqui dos três, acho que tem o melhor background, deve ser o Tilarte. Deve ser o Tilarte. Naquela mechina. Só que ele estragou um bocado o cenário, porque aquele cartaz não estava ali originalmente, aquele do Pokémon. O canudo calma-te no fones do bonouro que está a ser transferido lentamente da casa da Ana, para aqui para esta. Ok, então vamos passar antes para temas. Vamos falar de coisas que se passaram nesta última semana e vamos começar por falar de Shenmue. O Shenmue 1 e 2. O que é isso, Shenmue? O que é? Espelho, o que é que é? É aquele jogo que as pessoas não param de falar. Pelos vistos foi muito marcante para a indústria dos videojogos, onde teve muitos elementos que são agora quase normais, hoje em dia, nos videojogos. Só mesmo naquela, só para que saibas, durante muitos anos o Shenmue, acho que foi até o 2, ou foi 1, acho que foi o 1, teve o recorde de jogo com a produção mais cara na frasquia dos 50 milhões, acho eu. É verdade, é verdade. Custou um balôrdio. E o primeiro saiu da Dreamcast, não me lembro agora do ano, mas foi para aí dos anos 2000. Depois também tivemos a... 99, acho que foi. 99. Depois a sequela saiu na Dreamcast e na Xbox One. Xbox One não, a primeira Xbox, não a One, a primeira Xbox, a Xbox original. Portanto, a única maneira de jogar esses jogos era através dessas plataformas e para algumas pessoas era um bocadinho complicado arranjar uma Dreamcast. Olha, toma, no Japão foi a 29 de Dezembro de 1999. Ok, ok, obrigado por confirmar. América do Norte em 2000 e na Europa, 24 de Novembro de 2000. Exato. Mas agora já não vai ser preciso ter que arranjar uma consola mais antiga, se nós quisermos só experimentar aqueles jogos, porque agora vão estar os dois disponíveis em conjunto para PC, PS4 e Xbox One. E eu digo, finalmente, porque eu estou há anos à espera de experimentar esses jogos. Já que eu ouvi tantas maravilhas à volta dos jogos. Também não é tanto por esta questão de querer ver os jogos, ah, se é assim tão bom, como as pessoas dizem. Também é um bocado por curiosidade. Sempre quis experimentar esses jogos e agora que vão sair agora em plataformas atuais, por assim dizer, vai ser muito mais simples, não só para mim, para muita gente, finalmente experimentar estes jogos. Eu, pelo menos, estou entusiasmado em experimentar os jogos. Não sei quanto a vossa é, se já jogaram antes ou agora que vão sair já vão dar uma chance em experimentar. É assim, eu, no meu caso, eu joguei um bocadinho do 1, não joguei o 2 ainda, joguei cerca de, vá, quase 5 horas do 1, não cheguei a acabar porque, enfim. Desculpe o áudio, desculpe o áudio. Não interessa, mas foi um momento engraçado. Aquilo é quase vá, imagina que o GTA e a Teltan tenham um filho. Pois, 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 pois. E o resultado é Shenmue. Claro, com o tema Yakuza pelo meio e coisas do género. Pois, eu não sei ao certo como é que é a temática do Shenmue, mas eu sei que decorre em Hong Kong e também existe muitas artes marciais lá no meio e retrata os anos 80 em Hong Kong. Sim, a única coisa que eu sei de Shenmue neste momento é que, vocês já viram bem o trama do Shenmue 3, os tramas originais que têm saído. Os bonecos têm sempre a mesma expressão, eu não me lembro disso acontecendo nos originais. Pois, mas lá está, é um jogo no Kickstarter, ainda está a começar, ainda está a começar, ainda tem tempo para chegar ao... Está a começar o Rai, então, não é? Sim, sim, mas este Shenmue 3, vai, ainda é aquela coisa. E tu, Ana, o que é que tens a dizer sobre a série Shenmue? Eu tenho a dizer que não tinha ouvido falar dela até terem começado o Kickstarter para o terceiro. Ok. Não fazia ideia da existência desse jogo e o meu conhecimento atual sobre Shenmue é que já existiram dois jogos e estão a pensar a fazer no terceiro. Exato. E é aquilo que vocês acabaram de dizer. Com a ajuda das pessoas. O meu nível de interesse é muito baixinho. Ainda por cima, tendo em conta aquilo que vocês disseram agora, tipo, ai que tal, cenas dos GTAs e dos coisas e dos... Não, não parece a minha onda, não parece o meu... O target não sou eu. Mas olha que os jogos devem ser assim um bocado... Lá está, os Yakuza, mas os jogos de Yakuza acabam por ser os antecessores. Eu não sei o que seja. Não é de sessores. Também não. Os sucessores espirituais Shenmue. O Yakuza não diz nada também. Mas é esse tipo de jogo. Deve estar um bocado à volta disto, não sei. Mas o Shenmue deve haver um bocado mais de, não sei, mais de quick time events. Também não sei como é que funciona o open world daquele jogo, porque Yakuza também não o considera bem open world. É uma área grandita onde dá para passear, mas não é bem open world. Não é aquela ideia... É uma caixita de areia. Eu não sei se o Shenmue... Lá está. Tens ali umas bordas e vais até ali e não passa dali. Só podes brincar ali. Só podes brincar ali. Ok, ok. Bem, outra questão que nós podemos levantar quanto a isto do Shenmue é que não foi anunciada uma versão para a Switch. O que é que vocês acham disto? Eu acho que provavelmente é uma ação deliberada, pois o Shenmue 3 não está listado para a Switch. Lá está, lá está. Também foi isso que eu pensei. Mas lá está, não é uma questão da Switch não poder aguentar dois jogos que já têm quase 20 anos. Não é a questão, não é essa. Acho que é mesmo por causa de... Isto vem por parte que o Shenmue 3 está a caminho e vai estar disponível para PC, PS4 e Xbox One. Portanto, na Switch ainda é possível ouvir a acontecer, se as pessoas insistirem bastante. Se calhar assim a séria lhes dá ouvidos. O que só lhes fazia bem, acho que a nível de campanha de marketing, para muitas pessoas que não apanharam o hype dos primeiros jogos, era a maneira ideal de trazer esses jogos mais antigos para a geração mais recente, para muitos utilizadores, porque hoje em dia já há muita, muita, muita gente que tem a Nintendo Switch e muita gente gosta de jogar os seus jogos lá. Portanto, não pôr esses jogos que são perfeitamente capazes de correr nesta consola da Nintendo, acho que é disparate. O facto de não fazerem o novo para a Switch. Isso também lançado. Isso é daquelas coisas que hoje em dia quase todos eles andam a fazer, que é... A gente vai lançar para as outras primeiras, que são tiros mais certeiros e depois logo vemos o que é que fazemos para a Switch e depois acabam por, como é que se costuma dizer, a pedido de muitas famílias, trazer também para a Switch. Vamos lá ver o que é que eles fazem. Acaba por ser uma questão de se o Shenmue 3, vai sempre depender de como é que vai ser o resultado final. Porque se o jogo final for assim uma coisa muito elaborada, a nível visual, possivelmente por isso é que poderia não ir para a Switch. Mas ainda assim, lá está, acho que é mesmo pela questão do... Não esperem um grande tratamento, porque assim, na minha opinião, o que eles estão a fazer neste momento é colocar o formato HD e colocar os botões bonitinhos, ou seja, aqueles botões bonitinhos. Sim, sim. Ah, eu estava mais a referir, eu estava mais a falar do 3. Estava a falar mais do 3. Vamos hoje. Estava mais a falar do 3, mas sim. Ah, do 3? Sim, sim. Estes HD, pronto, lá está. É tal e qual como vieram, eu tinha uma expressão melhor para isso, mas agora não me está a correr, mas sim. As versões não vão ser nada assim muito modificadas, estas versões HD, é como eles estavam, originalmente. Pode ter ali umas pares mais polidas, mais bonititas, mas de resto, nada de grandes melhorias. Portanto, as texturas vão estar num espetáculo. Mesmo aquelas lindas texturas daquela altura. Bonito. Bom, podemos seguir para o próximo tema, que também foi um anúncio feito pela SEGA na SEGAFest 2018. Portanto, nesse evento foi onde foi a usar o anúncio do Shenmue e também anunciaram a SEGA Mega Drive Mini. Com a assinança das edições clássicas da SNESH. Só que até agora só está anunciado para o Japão, eu não sei se há ideias para lançarem cá no ocidente, provavelmente há de sair. Ainda não se sabe qual será o preço, não sabemos ainda que jogos é que vão estar incluídos, se é que vai ter jogos sequer incluídos. Mas sabemos que aquilo está a ser produzido pela mesma empresa que produziu outras versões da Mega Drive e são versões assim um bocado duvidosas. Porque... Duvidosas, define duvidosas para o público na matéria. Eu estou a falar da AT Games. A AT Games que está a produzir esta versão mini. É, porque é assim, a AT Games, basicamente o mercado deles é, ok, vamos licenciar aqui este nome. Vamos meter isto numa consola que por acaso até corre os jogos cujo nome está na consola. Vamos deixar que alguns destes modelos corram os cartuchos originais. Outros modelos é só digital, mas pré-instalados. E está aqui. Ora bem, tu vais a uma loja da Metrónica e costumas encontrar estes, vai, estes consolas. Esses brinquedos. Promode-se que as quantias de 60€, 70€, às vezes um bocadinho menos. 60€ ainda é precedido. Aqui há uns 4 anos ou 5, se calhar um bocadinho mais até, começaram a aparecer alguns jogos, algumas consolas deste género. Uma delas era portátil e a outra era mesmo de casa. Foi isto que tiveram mais sucesso assim recentemente. Aliás, havia uma híbrida que era portátil e dava para ligar à televisão. Não sei se é o caso desta. Mas basicamente é a mesma coisa disto que eu tenho aqui. É assim, isto aqui é um formato de miniatura e isto é mesmo só para uma nova luta da coisa. Mas pronto, isto aqui foi oferecido no aniversário. As minhas mãos enormes não chegam para a coisa tão pequenina. Mas pronto, basicamente isto é um dos dispositivos que eles lançaram. A consola é só isso? 10€. É só isso? Isto é 10€. A consola é só isso. Funciona há pilhas e tem um cabo que vai daqui até à televisão que é... Vocês não lembram-se daqueles cabos de componente? Um dos belos cabos de componente. Não tem nada a ver, isto é um SCART. É um SCART? É outra coisa. É por SCART. Ok. E o que se passa é, basicamente, essas consolas mais antigas utilizavam o nome de Mega Drive, só que não eram publicadas pela SEGA. Ou seja, a SEGA não fazia grande... Sim, sim. Mas tem uma licença. Mas esta é. Esta vai ser. Mas tem uma licença. Esta aqui, como vai ter o apoio da SEGA, porque alguém travou o caminho primeiro, a Nintendo, NES Mini, por aí fora, a SEGA diz, ok, eles fizeram, correu bem. Nós também temos a Mega Drive, tipo, Sonic, estou vendo, bora. E pronto, e agora sim vão meter o nome deles a sério atrás da consola. Estão a apoiar e, na minha opinião, o que é que vai sair da ONU? É a mesma coisa que se o NES Mini e a SEGA. Acho que é mais por aí. Acho que é mais pelo caminho daquilo que a Nintendo tem andado a pavimentar, as consolas retro em versão mini, do que propriamente para essas. Versões apenas licenciadas, mas não apoiadas oficialmente... Do chinês. É o que se chama dos chinês. Exato, mas dos chinês. Exatamente. É, mas dos chinês. Acho que vai ter um bocadinho mais de qualidade. Eu acho que aquilo que faria mais sentido era vir com jogos incluídos, à semelhança daquilo que a Nintendo fez com as tuas. Viver com jogos incluídos. Pois, eu não me lembro se eles chegaram a confirmar isso, mas eu... Bem, com 16 jogos incluídos, já confirmaram para aí uns 8 dos 16, o que é que é. A sério? Certeza? Sim, é que é uns jogos que estavam a ser anunciados a pouco a pouco, acho que é bem. Não, 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 é uma coisa diferente. Estás a falar do SEGA AGES, que é na verdade só os jogos que vão estar disponíveis na Nintendo eShop, para a Switch. Ah, então eles não foram anunciados os jogos que vão estar disponíveis na mini? Os jogos que vão estar disponíveis nessa consola, versão mini, não se sabe-se ainda. Ah! É uma coisa separada. Uma coisa separada. Então é assim, vão estar disponíveis os mesmos jogos que estão a ser disponibilizados agora, porque são os mais famosos. Pois, e se calhar como já estão a acrescentar certas novidades, se calhar nessas versões, talvez aproveitem. Eu estou a pensar numa pessoa que vá, tem amor ao dinheiro e gosta de retro, mas não fico doida por isso. Se eu vou ter a possibilidade de comprar na Nintendo eShop, eu vou gastar dinheiro na consola? E se eu não tiver uma Nintendo? Que vai ter exatamente os mesmos jogos? E se eu não tiver uma Nintendo? Ah, ok, isso já é outra história. Pois, pois, pois. Já é uma história completamente perfeita. Isso é para os rivalistas que não têm amor. Não se esquece. Ah, Modern Game. É exatamente o mesmo da NES e da SNES Mini. Sim. Pelo menos eles também já referiram que a nível de tecnologia vai ser um bocadinho superior há os outros produtos que têm estado a fazer, a AT Games. Portanto, nesse nível já é bom, porque havia esse receio, porque os produtos que eles estavam a fazer não eram por aí além. Portanto, lá está. Se tem o apoio da Sega, pode ser que agora seja uma coisa assim mais a sério e que saia dali realmente um produto em condições. E quem for mais fã dessas versões mini, nem que seja só para coleção... Só pode ser uma ideia de isto, joga-se assim. Estás a ver? Até com as tuas mãos enormes, pá, não dá jeito nenhum. Então, eu também... Mas isto é feito para crianças. Não percebo qual é a cena. Isto é um dipad. Isto é um dipad. Podem perfeitamente... Um dipad. Funciona como um dipad. Não é uma lógica. Para baixo, para cima, para os lados. Isto não tem mais movimentação nenhuma. E só anda isto e custe-me para baixo. Ah, uau. Incrível. Grande analógico. Piscar e perdem a ação. Vai para baixo. Oi. Ok, pronto. É isto. É isto. Isto é a barra. É a barra. Eles têm que superar isto. Ok. Acho que não vai ser muito difícil. Espero que não. Espero que não. Mas lá está. Ainda temos que esperar ainda mais informações. Também tem outra pessoa maravilhosa. É um rip-off da Wii. Que neste momento está à venda nas lojas de tecnologia por esse Portugal lá fora. Ah, é? Sério? Gusta 60 mil ou 70, sim. E quando eu digo um rip-off... Aliás, mais concretamente na Tazerar-se. Ah, pois. É que eu ia dizer. É literalmente uma Nintendo Wii da China. Porquê? Porque é toda branquinha. Lástica porque ainda por limar. E traz tipo uns 16 ou 17 acessórios, incluindo raquetes, uns remotes rip-off. Tudo o que é rip-off. Tudo o que é rip-off. Jogos da tanga. Muito bem. Muito bem. Então, olha, vamos passar aqui para o próximo tema que poderá ser tanga ou não. É que a Capca não pode-nos estar a dar. Porque, mais uma vez, estive a registrar a marca Onimusha em várias regiões. Isto não é a primeira vez que isto acontece. Portanto, eles podem estar apenas a renovar a marca. Mas também, lá está, quando isto acontece, as pessoas vão estar sempre a pensar, é desta que vamos ter um novo título de Onimusha. É desta que vamos ter uma trilogia HD de uma vez por todas. Alguma coisa nova de Onimusha. E a Ana, como eu sei que é muito grande fã de Onimusha, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Tenho a dizer que já vi o Rema de jogar Onimusha. E pensei, ah, isto é escuro e estranho. É escuro e estranho. E o Onimusha é que tem o Jean Reno? É o 3. É o 3, sim. Pois, foi o 3 que eu tive a ver e fiquei um bocado, um pouco impressionado. O 3 é o que eu não joguei. O 3 é o que eu não joguei o 3. Acusa, Onimusha, Shenmue, agora o que vai sair do Ghost of Tsushima. Parece-me tudo jogue, porque é assim, ah, é tipo, está ali numa prateleira onde eu não me apetece ir lá mexer. Está ali. Tudo japonesizes? Tudo japonesizes nada. Mas eu não, tendo outras coisas onde ir pegar-me. Está bem, ok, ok. Então e tu, Tiller? Olá, isto chama-se Quarteto Fantástico da Fox. Ok, elabora. Vamos fazer qualquer coisa para não perder os direitos. Neste caso é, vamos renovar a licença que é para a gente não se esquecer e não perdermos o nome. Também, também, convém. Porque já houve situações assim parecidas de se ter perdido as marcas, porque às vezes se esquece. Eu já me lembro com quem é que isso aconteceu. Eu não estou à espera de nenhum jogo, nem remakes, nem remasters, nem o novo. Eu simplesmente estou a dizer, ok, ainda não é a altura para eles lançarem mais nada e vão simplesmente renovar o... É uma mera operação administrativa. Sim, mas por esta altura até há ainda maior probabilidade de algum disso acontecer, porque a Capcom, lá está, já demonstrou interesse em reviver os seus IPs mais antigos. Portanto, há uma possibilidade ainda de Oni e Munchak estar incluído aí. Eu acho que neste momento, eles estão demasiado ocupados com o Mega Man 11. Também, lá está. Mas lá está o Mega Man, também foi uma das séries que eles se lembraram, tipo, olha, a gente tem marca disto, vamos fazer o Mega Man 11, bora, bora fazer o Mega Man 11. O Devil May Cry 5 também há de ser anunciado nos próximos meses. Mas está, permitas, devemos ser assim. E a partir daí, Oni e Munchak eventualmente há de aparecer. Eventualmente há de aparecer. É assim, eu nunca fui grande fã de Oni e Munchak, joguei um para aí um bocadinho só. Mas eu não estou assim convencido com o lançamento, nem com o anúncio do Oni e Munchak, para já, pelo menos. Ok, sim, para já, talvez. Eu acredito que esta E3 vai viver, no que toca a cabo, quando vai viver muito do Mega Man 11 e do Devil May Cry 5. Sim, sim, sim. Se eles se lembrem de anunciarem nessa altura. Eu acho que basta, por enquanto. Porque é assim, o Monster Hunter World se viu há pouco tempo e foi um sucesso do Caraças. E tens muito mais coisas nesse sentido de... Agora tens um grande hype à volta do Mega Man 11. O Devil May Cry 5 está já um grande hype, mas apenas perto dos fãs. O resto da malta está... Ah, ok. Sim, exato. Eu acho que eles não vão querer perder isso. Eu acho que eles estão mesmo a apostar mais numa de... Olha, eu mais facilmente pegava no Devil May Cry 2 que no Oni e Munchak. Não, não pegava. Apesar de também não ser assim... Oh, meu Deus, aquilo é tão... Não. Não, não, tu não pegava. Mas tens noção... E experimentava, mais facilmente. Tens noção que o Devil May Cry e Oni e Munchak tiveram assim uma origem algo semelhante. Que também eram todos para serem Resident Evil. E depois acabaram por não ser. Acabaram por ser a sua própria série. Uau. Sim. Faz algum sentido, de fato. Agora penso nisso. Mas sim, eles acabaram por tomar rumos um bocadinho diferentes. Sim, eles acabaram por... Eram ideias muito malucas para o Resident Evil, mas ainda caram naquela... Mas eles podem fazer um jogo daqui. Ok. É. Pronto, Oni e Munchak, para já talvez não mas manter a esperança por lá um bocadinho só. Até lá ainda deve jogar o terceiro. Sim, fãs... Ainda até lá deve jogar o terceiro. Ok. E vamos aqui mudar outro assunto, que é aquele assunto que parece estar sempre presente nas mesas redondas, que já começo-me a fartar um bocado. Fortnite! Não pode-me nunca falar disso, não quero, não quero, não quero. Battle Royale. Não quero. É Battle Royale. Não! Não! Temos sempre que falar Battle Royale aqui envolvido. Só que desta vez... Mas agora está para mim para dizer que Fortnite vai chegar à esquina. Uhul! Boa. Fortnite na mesa redonda. Just stop. É Battle Royale mais uma vez. Mas parece que agora é os meninos grandes. É os meninos grandes que se querem envolver nisto. Mais nomeadamente o Call of Duty e o Battlefield. Possivelmente... Isto são remores. Nada disto está confirmado. Mas é possível virem a ter um modo Battle Royale. E depois também ainda temos o caso do Call of Duty que poderá não ter a campanha. Single player. Portanto... Sim, em detrimento disto. Porquê? Porque é mais fácil... Não é em detrimento disto. Pensa... Eu pelo menos ouvi qualquer coisa nesse... Simplesmente o que foi... O que o Call of Duty... Neste caso acho que este ano é quem está a produzir. É... Treyarch? Por acaso não me recordo. É o Atran. É o Atran. Seja quem for. Pronto. É os meninos do Call of Duty porque tem o Black Ops desde há não sei quanto tempo. Sim, é este... É o Black Ops 4. Isto é relativo ao Black Ops 4. Portanto, isto significa que já vão lá, ora bem. Um, dois... Já vão lá, vão tipo 10 anos de Black Ops. Só para terem uma ideia. Demasiados até. Portanto... Dez, caramba, mas pego uns 8. O que se passa é... Mas é a Treyarch. É a Treyarch que está a desenvolver-se. É a Treyarch, pronto. Neste momento o que se passa é que o Call of Duty com o Black Ops 3, a Treyarch, modificou o modo história para uma coisa que ainda não tinha sido explorada no mundo de Call of Duty. E correu bem. Foi bastante enrogiado. Portanto, agora vamos retirar isso daqui porque quem é que precisa de uma modo campanha no Call of Duty? Ninguém joga! Pois, de quem joga ainda Call of Duty, ainda, porque lá está, Call of Duty é quase todos os anos, portanto, chega uma altura que não se sei. Eu acho que lá está. Eles ainda acabam de ficar sem temas. A cena é que quem joga... Quem deve jogar Call of Duty quase todos os anos, com os jogos todos, acho que mais parece de fartavam-se do multiplayer do que propriamente a campanha. Porque a campanha normalmente tem sempre uma coisa diferente. Eu não sei como é que foi o último Call of Duty, como é que correu, se as pessoas gostaram da campanha ou não. Foi relativamente bem melhor do que o Infinity War, porque deram aquilo que eles queriam, mas eu sou daquelas pessoas que acreditam que há uma mística muito engraçada à volta do Call of Duty, porque é assim, tu tens malta que, ok, eu compro o jogo, jogo a campanha, jogo a campanha de multiplayer e arrumo para um lado. Que deve ser uma porcentagem muito pequenina, até. Eu estou relativamente incluído aí, porque eu jogo a campanha e nem sequer vou ao online. Eu também estou inserido nessa. Portanto, eu estou aí. Agora, depois tens a malta que joga a campanha e vai para o online e fica no online e fica até sempre. Horas e horas e horas. E depois, ainda tens aquela malta que salta diretamente para o online e nem sequer se lembra que a campanha existe. Também colocou uma grande margem do futuro. do universo de quem joga o Call of Duty. Só que a parte engraçada é o seguinte. O Call of Duty é um daqueles jogos que é feito para agradar mais aos graúdos, mas acaba por ir parar aos miúdos. Estranho, é? Porque vocês ligam o jogo e o que é que ouvem? Ah, tua mãe é isto, tua mãe é aquilo. Não, não, não. Tu és sacana. Por quê? Porque tu me mataste quatro vezes seguidas com o teu jeitinho para jogar e eu morrei quatro vezes seguidas por culpa. Eu sou um bom jogador. Eu não sou um mau jogador. Exato. Sou um muito bom jogador e é este tipo de... Ah, vá. E este tipo de jogador... Eu vou-me embora daqui, mas não é aí que eu queria chegar. Não queria chegar, é. Por causa desta faixa etária que compõem a grande maioria de quem joga com o Call of Duty, o que acontece é uma espécie de roda e bota fora. Por quê? Todos os anos há miúdos a fazer em 12, 13, 14 anos. E todos os anos há quem faça. 20 e tal, 30 e tal. Ou seja, roda e bota fora. Estás a perceber? Ok, ok. Mas eu estava a pensar... É tipo os refazes nas empresas. Estás a pensar nesse tipo de jogadores. Ele se calhar é o tipo de jogador que realmente não quer saber da campanha. Exatamente. E é por isso que eu estou a dizer. Ou seja, isto é uma coisa engraçada porque eu penso desta maneira... E não é só isso. E eu noto alguma... Espera aí, ô Ana. E eu noto alguma canseira da malta com quem eu vou interagindo. Mas não está. É a malta com quem eu vou interagindo. Porque depois há esta parte que é. A malta nova que chega a este universo. É novo. É novidade. Portanto, vai-se manter mais no vento. Portanto, eu não acho que isto vai mudar. Mas aliado a isto, ao facto de terem tirado... Ou de não haver o modo de campanha, mas a ver o Battle Royale vai muito ao encontro dessa questão das gerações. Porque, ai tal, o pessoal... Eu sou muito gamer porque eu jogo COD. Olha, eu sei... Eu não sei se ainda há essa imagem. Há uns anos era assim. Eu não sei, eu acho que sim. Mas, além disso, adicionar a este fator é... O que é que está na moda na altura? Ah, e o Battle Royale é que é boeda fixe. E se tu jogas Battle Royale, és boeda fixe, man. Eu curto boi Battle Royale, ô mano. Eu só tenho o que dizer, se eu tivesse aqui o baralho de tarot dos gatos cana tem para aí... Ah, eu tenho, porque eu queria buscar o que leva no Azteca. Não, não vou pegar agora as cartas porque eu vou apostar nisto que é... Vai falhar miseravelmente esse mod de Battle Royale. Não vai ser conjugado como a maioria das pessoas acha que vai. E porquê? Porque não é grátis. Pois, pois. Há essa questão também. Há essa questão. Mas o PUBG também é pago. Mas já estão no PUBG e já estão no Fortnite, percebes? Sim, sim, lá está. Vai ser um dos modos que vai ter alguns jogadores a jogar ao início e depois vai perder a Darcy Tino. Sim, sim, sim. Não é divertido. E isto foi a conclusão que eu cheguei. Não é divertido. Então, mas eu estou a pagar e tu gastas tempo para cair de paraquedas no mapa. Correr o risco de morrer e... Ou ir-me embora de imediato ou ficar amiguinhado. E tentas outra vez. Depois tentas outra vez. Isso também, lá está. Uai! No teu caso não aprecizes muito o formato de Battle Royale. Já de qualquer das formas. É ridículo. Isto também, lá está. Isto ainda é remor, mas isto também há de ser um mod novo para os jogos. Não só para o Call of Duty, também como o Battlefield. Também está a surgir remor para esse aspecto. E apesar de muita gente já estar de nariz torcido por esta questão. A minha questão aqui é mais... Apesar de ser um modo que seja, essencialmente, Battle Royale. Eles têm a hipótese de oferecer algo novo desse género. Porque nós estamos a pegar em dois jogos que normalmente têm um contexto de guerra. Agora, meter daí um elemento Battle Royale. Nem que seja... Lá está, porque normalmente os jogos que nós vemos é tipo... 100 macacos atirados para uma ilha. Ok, pois é o único que sobreviver. Agora, no Battlefield Call of Duty, eles podem aproveitar e mudar um bocado isto. Realmente oferecer algo novo. Não precisa de ser uma ilha. Pode ser mesmo um campo de batalha. Um campo de batalha ou uma luta específica. Onde algum grupo tem um objetivo específico. E nem que baste um só sobreviver. Só um só para cumprir o objetivo. Ou mais. Não sei. Eu acho que o que pode definir o sucesso destes possíveis modos de Battle Royale neste jogo é se eles oferecerem algo relativamente novo. Algo realmente novo e não simplesmente 100 pessoas. Uma área de guerra que envolva 100 unidades. Vamos dizer 100 unidades. Direções diferentes em simultâneo. É um termo cada um de si. Mas eles até nisso têm... Mas lá está. Eu não estou a dizer que eles têm necessariamente de ser nesse formato. Do 100 pessoas. E cabe-me numa. Podiam adaptar. Podiam adaptar. Quando muito isto teria sentido no seguinte. Que era. Caem 100 pessoas. E pertencem para imaginar 6 facções. Aquilo começa dividido em duas equipas. De 3 facções cada uma. À medida que o jogo avança. As pessoas vão sendo atribuídas a facções diferentes. E vai mudando assim. E assim talvez consigo alguma coisa diferente. Exatamente. Isto são ideias para tentar um bocado inovar a cena. Isto já era a altura de Hunger Games The Game. Também já era a altura, não é? Mas já existe. Já existe. Já existe. Já existe. É o Battle Royale. Olha, espera aí. E se for um Battle Royale de Harry Potter, Ana? Não, não. Pai. Não, não, não. Não, imagina. Nem sequer numa batalha de Hogwarts. Sim, mas nem sequer numa batalha de Hogwarts. Tens de procurar as varinhas no chão, pá. E as varinhas só faziam um feitiço. Depois descartavas. Era um lixo. Não, não. Ai, não, não. Eu vou, vou. Mas queres falar aqui de ideias... O género eu realmente não aprecio. A maior parte dos contextos, principalmente, quando tem isto que estamos a dizer, num contexto de guerra, é tão difícil que isto faça sentido, porque há quase sempre pelo... É adaptar. É adaptar o formato. Para trazer algo novo. O máximo é uma guerra de facções e há, vá, seis facções a lutar pelo mesmo território. Eles nunca vão pôr seis jogadores no campo a coiso. Não vai funcionar. Coisando. Tudo a coisar. Tem que realmente ser muito inovadores. Tem que conseguir lembrar-se. Vamos ver. É assim, se eles conseguirem adaptar uma coisa que faça sentido, parabéns, porque eu, de facto, não estou na minha cabecinha a conseguir ver nenhum cenário em que um Battle Royale faça sentido num jogo de guerra estilo COD ou BF. Vamos ver. Já que estamos a ver criaturas. Mas pronto, eles que se atirem à moda. Depois, para o ano, já vamos ter um modo diferente. Porque, de certeza, aqui isto não vai vingar. Então vamos deixar o bacalhau e o best friend para trás. Vamos. O best friend. Gosto. Ok. Sim, é. Então vamos falar aqui de outro assunto que foram vocês que até me chamaram a atenção quanto a isto, que eu não me estava ocorrendo, que é relativo a tweets que anda a ser bloqueada na Rússia. É isso. O Tilar, podias-me falar aí um bocado melhor disto? Era uma vez os serviços secretos da Rússia a crerem informações sobre Google e... Isto está a ficar interessante. É. E havia uma empresa, eu agora não me recordo o nome, que disse não damos a informação. Isto é a tua voz russa. O quê? Vamos ou informa. Como assim? Os outros foram pensados. Os outros foram pensados. Está em modo russo. Vocês não dão? Espera aí que a gente já vos lixa. E carregaram no botão. O botão. Sabe o que aconteceu? O botão. Desligaram... Não, não desligaram nada. Simplesmente bloquearam alguns IPs e gateways de internet dos servidores da Google. O que é que isto quer dizer? Qualquer site que utilize os servidores da Google arrisca-se a não poder ser acedido pelos IPs da Rússia. Ok. E entre os quais? A Twitch foi comprada para quem? Utiliza os servidores de quem? Da Rússia. Da Amazónias. Da Rússia. E traga fora. E vão andando, vão andando, vão andando. E vão parar aonde? À Google. À Google. Lá está. Está tudo interligado. E então, a quem não consiga aceder à Google. No entanto, por exemplo, os servidores do YouTube estão todos... Fine. É, exato. Fine. Curioso. Mas pronto. Basicamente, o que aconteceu foi isso. Foi... A Rússia, numa espécie de bate-pé porque querem aqueles dados, disseram, ah é, não dão. Então a gente não queria-vos aqui. Pronto. Vão fazer o vosso negócio com o outro lado. E pronto. E bloquearam. Agora, eu não sei como é que tu... Tu, pelos vistos que a Nuto ficaste a saber da notícia, vá, agora. Yeah, por acaso foi. Mas quando a gente te disse a frase a Twitch está a ser bloqueada na Rússia, o que é que te veio logo à cabeça? Assista sem mais informação nenhuma. Pois. Confessa. Se disseste, somos só nós os três aqui. Não sei. Eu realmente quando fui ver a notícia e li assim um bocadinho o início dos primeiros parágrafos foi logo naquela epá, isto está complicado. Isto está uma situação complicada. Está mais que visto. Que pode realmente... Lá está. Quando se pensa nisto é logo pensar. Confusão. Vai haver batatada. Isto é início para batatada. Não sei. Por causa da Twitch, não sei. Por causa da Twitch, não. A questão é que... Por causa da Twitch, não. Sim, mas isto é uma consequência. Da situação que o Tilar te mencionou. Que pelos vistos afetou as pessoas pelo menos a nível... Algumas foi a nível de chat e a nível também de simplesmente não poder ver as transmissões. Mas isto foram... Coisas que foram surgindo. Isto não é nada oficial. Ainda não se viu nada oficial sobre o assunto. Não saiu nada oficial e não esperes o comunicado oficial no que estão sendo. Pois. Eles provavelmente estão a querer ver se resolvem o assunto a bem por enquanto. E é assim. A partir do momento que há um governo que pede os ficheiros a uma empresa privada... É, não é? É uma empresa privada que tem dados de utilizadores de vários países por fim... E a Twitch é estupidamente popular. Portanto, a vez faltava lá é dados. Vocês lembram-se de uma coisa? Porque neste caso nós estamos a falar disto porque afetou diretamente o serviço de gaming. Mas não foi há muito pouco tempo que o senhor Zuckerberg ou o Alien que ele aparenta ser teve que desempenhar à frente do tribunal americano. Portanto... É verdade, é verdade. Pois está. Acabo também de estar a interligar nestas questões de dados aqui. E nunca se sabe se isto no futuro pode se complicar um bocado mais. Mas pronto, isto são os indícios. Vamos dizer uma coisa. São os indícios. O que eu sei é que há coisa de há 3, 4 dias um mexicano tentou aceder à minha conta de Facebook. Malditos mexicanos. É só isto que eu sei. Malditos mexicanos. É assim. Isto... A primeira coisa... Juan? É. A primeira coisa que me veio à cabeça assim que eu ouvi Twitch bloqueada na Rússia foi... Juan? Ai, mãe! Ainda agora estavam a falar daquela encrenca toda lá da Rússia que quer mandar... quer punir os Estados Unidos pelos ataques à Síria e está tudo aqui num clima de guerra fria. Meus amigos, a maior guerra do século XXI é a informação. Logo, se há sinal mais óbvio de que a coisa está a começar a... que está em plena ebulição e se se meter a mistura vai saltar para os olhos de alguém... Estamos doclos, portanto é tranquilo. Estamos doclos. É por isso nós estamos doclos. Está tudo pensado. Apesar de ser uma plataforma de gaming... Apesar de ser uma plataforma... Na verdade, somos todos os liseiros neste momento. É, é. E estamos todos... Não percebo a insistência deles eles querem os nossos dados. Mas eu não publico nada de jeito no Facebook. O que é que vocês querem saber? Não interessa. Estás vendo que é uma fotografia de gatos que tu publicaste que tem tomates agregados. Tomates agregados? Eles querem isso. Eles querem os tomates. Eu meto aí alguns tomates de gatitos. Vão dar aqui partes traseiras de gatos a passear aqui por cima. Muito cute. É assim, mesmo que vocês achem que não têm propriamente uma vida muito interessante e que aquilo que partilham não é muito importante, todos os dados estatísticos de uma população são muito importantes para planear coisas várias. Pois isso. Agora depende de que forma são usados esses dados. Eu sou aquele tipo de pessoa que não partilhou como ao almoço, não partilhou como ao jantar. Eu percebi, não partilhou o cão ao almoço. Foi o que eu percebi. Não. O cão ao almoço. É que eles não se preocupam com aquilo que cada pessoa individualmente faz. Não, não, eles preocupam-se. Não, não, não. A nível individual, não. É aquilo que isso gera a nível de retrato de cada sociedade. Das faixas etárias, dos seus hábitos de consumo. Isso pode ser usado tanto para marketing como para... E o que quer chegar contra... Ou seja, quem partilha esse género de informações que eu agora estava aqui a dizer, é aí que vai dar. É esse tipo de dados que muitas vezes querem. E esses dados estão armazenados por esse tipo de empresas. Há empresas cuja função e cujo negócio é armazenar esse tipo de informação e colocar os dados. É mandar-me uma imagem e dizer isto é mesmo fixe para pessoas nascidas nos anos 90 e que são do signo carneiro. Estão especificamente na parede. Fã. Desculpa, parede. Estragaste a ilusão agora. Estragaste a ilusão. Enquanto for apenas campanhas de marketing, eu pessoalmente não tenho problemas nenhums. A informação é mais filtrada e dirigida diretamente para mim, para os meus corpos. Não mandam enfiar o ela abaixo coisas que não me interessam. patavina. Mesmo assim eles acham que eu quero fazer testes da Clear Blue e que quero... Não. Eu sei que estou a idade fértil mas não. Obrigada. Não, obrigada. Para a próxima. Está bem? Para a próxima. Para a próxima vida se calhar. Mas... Sim. Só pegando por este tema a gente também ficava aqui logo meia hora a falar sobre esta questão. Mas acho que... É melhor... A questão da informação e coisas. Mas pronto. Isto relativo a Twitch não sei. Veremos como é que desenrola. Vamos lá ver. porque nós damos muita importância aos nossos visualizadores da Rússia. Devemos ter muitos. E nós queremos que eles tenham hipótese de ver as nossas live streams. Não é? Eu não sei se algum fã do nosso russo se queixou de não poder ver as nossas live streams. Essa é a nossa única preocupação. Olha, por falar nisso meus amores não se esqueçam das horas. Pois, vamos... Tem que seguir a seguir para live stream. Exato. Não se esqueçam de seguirem do it.tv. Barra próximo nível. Exatamente. E vamos por fim. à mesa redonda número 14. Espero que tenham gostado. E já sabem não se esqueçam de comentar sobre estes temas e de sugerir temas para futuras mesas e a gente vê-se no próximo nível. Então vai. Tchauzinho. beijo. Tchau. Tchau.